ELEIÇÕES 2012 Seu bairro, nossa cidade O distrito da Barra Funda é um dos menores distritos da capital, com pouco mais de 5 km², onde moram cerca de 15 mil pessoas. É uma região por onde passam muitos turistas, afinal, é aqui que está um dos principais terminais rodoviários de São Paulo, o terminal Barra Funda. Os turistas frequentam também o distrito por causa do Memorial da América Latina, que fica do lado do terminal, e o Play Center, um dos principais parques de São Paulo, que vai funcionar somente até o final deste mês. Alguns problemas específicos intrigam os moradores. É o caso da passarela, que há em cima da antiga linha férrea da Barra Funda. O problema aí é a insegurança. O local já foi palco de assaltos e até assassinatos. A passarela foi construída com muros altos, que favorecem a ação dos bandidos. A prefeitura já foi informada, mas nenhuma obra foi feita para mudar a situação. A população reclama também da sujeira nas calçadas. Há muitos carroceiros e moradores de rua que vasculham os sacos de lixo e espalham os dejetos. É uma calamidade que tem de lixo, de coisas jogadas pela rua, tudo quanto é tipo, entulho, sofá velho, enfim. O que ocorre é o seguinte, os carroceiros, por sua vez, pegam o lixo próximo daqui da região e descarregam aqui na Rua Margarida. E é um cúmulo, tem que tomar uma providência a respeito disso, porque está demais. O distrito tem uma unidade básica de saúde e uma ama, ambas recém-inauguradas. A população está satisfeita com o serviço oferecido. As duas unidades foram construídas do lado do albergue Boracéia, um abrigo para moradores de rua que fica na Rua Boracéia e tem também uma entrada pela Avenida Marquês de São Vicente. Na avenida, há muita reclamação dos moradores que afirmam que o albergue atrai a população de rua para os semáforos da via. Quem mora na Rua Boracéia também reclama. Eles afirmam que alguns moradores do abrigo são agressivos e brigam entre si. Além disso, há reclamação também de que o número de assaltos subiu depois que o albergue foi inaugurado.